O Brasil Mulher promove a igualdade entre mulheres e homens no nosso país, unindo governos, empresas e instituições. Com políticas fortes, com maior atenção à saúde da mulher, atuando em todas as áreas. Vamos juntos dar menos desculpas e ter mais mulheres em cargos de decisão. Criar menos justificativas banais e dar mais salários iguais. Vamos ter menos intenção e mais atitude. Com você, somos mais. Governo Federal.